O que é a gestão de uso sustentável do Estado? E atualmente nós temos essa capacidade, essa possibilidade, estamos implementando isso. Uma das ações é atrair, trazer para junto do Estado os conselhos consultivos. Uma dessas formas é através dos seminários que nós realizamos nessas unidades de conservação. Esse é o primeiro seminário da APA de Geriço Nome Andanha. Até agora foi um sucesso, participando de entidades representativas de vários setores. E é o primeiro deles, né? A gente pretende fazer outros, buscando cada vez mais a participação da sociedade, inclusive na elaboração de planos de manejo, de ações de fiscalização, que a sociedade civil vai apontar para a gente quais são as principais ações, as que são mais necessárias para a gente fazer a gestão adequada dessa área. E estamos caminhando no sentido de, cada vez mais, fazer com que os planos de manejo funcionem e com que o nosso objetivo de proteger as áreas florestadas, principalmente as de Mata Atlântica, sejam alcançados, fomentando a proteção do ambiente no Estado do Rio de Janeiro. Então o plano de manejo tem muito essa função aí. E aí, eu já falei da zona de preservação, que é uma área que não pode ser ocupada de jeito nenhum, porque tem uma vegetação exuberante, espécies ameaçadas, e isso dentro de uma área de proteção ambiental. Por aí vai. O que a gente está fazendo? Está pintando aquele mapa conforme o que a gente deseja para aquela unidade. Meu nome é Jorge Chaves, eu estou hoje presidente do Instituto Socioambiental da Zona Oeste e secretário executivo do Conselho Gestor da APA Gericino Amendaia. A importância desse conselho é muito grande. Trabalhar conjuntamente com o gestor, com o órgão gestor, faz parte do princípio da participação da sociedade civil. E nós estamos conseguindo caminhar com isso. Claro que sabemos que existem muitas dificuldades, sabemos que a APA é uma área trabalhosa, precisa ser desenvolvido uma melhor forma do manejo dessa APA. O plano de manejo está para ser revisto, e as áreas de zoneamento deverão ser estudadas. Isso tem de grande importância. E é assim, trabalhando em conjunto, é que nós conseguimos fazer um trabalho participativo e de equilíbrio socioambiental. E estamos tentando fazer o melhor possível. O projeto, o projeto vem, é apresentado. E nós vamos dar a nossa opinião, de acordo com a observação que os conselheiros têm. E como é isso? É como o próprio gerente colocou. Se o presidente da associação, lá do Danon, tem uma demanda, ele traz essa demanda e vai ver se dentro, se encaixa dentro desse plano de manejo. A mesma coisa acontece aqui nas outras regiões. Vai acontecer em Mesquita, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então, as associações verificam, ver qual é a questão da demanda, o que eles precisam fazer, se o plano de manejo vai aparentemente afetá-los negativamente ou não. E traz essa reclamação, que às vezes não é uma reclamação, apenas é uma falta de informação. Isso se resolve. E às vezes melhora, como ele mesmo colocou, essa situação acaba melhorando para o pequeno agricultor, para aquele que tem um comércio qualquer, está irregular, uma outra coisa qualquer, que normalmente está fora, às vezes, mas vai ser a questão da área de zoneamento, como o chefe Marcelo bem colocou, a questão do zoneamento. Feito o zoneamento, no estudo colocado, isso tudo vai ser trabalhado. Então, é bom para todos. Vai ser bem colocado, vai ser bom para todos, e de uma certa forma, o equilíbrio socioambiental é feito. E assim se melhora a qualidade de vida. O que temos que ter é atenção e participação. Isso é que é o ponto forte da sociedade civil. Bom, o que eu vejo em relação a essa questão de conselho? O gestor que deveria cumprir o papel, ela não cumpre e joga para a sociedade ficar se lateando com uma questão que é técnica. A preservação de unidade é técnica. Se eu não posso ter nenhuma casa, não pode ter casa e ponto. Por que eu vou discutir com a sociedade? Para botar ela em conflito? Meu nome é Gilvonek de Souza, José. Eu sou conselheiro da APA do Gerencio Nome Andanha, que é a área de proteção ambiental estadual, representando aqui uma instituição ambientalista que é o DANGENTE, Defensores Ambientais do Gerencio Nome Andanha e Tinguá. E com essa instituição, atualmente, nós estamos representando a APDEMA, na Baixada Fluminense, que é a Assembleia Permanente das Entidades em Defesa do Ambiente, e congrega aí várias instituições ambientalistas. A importância desse primeiro seminário da APA do Gerencio Nome Andanha é, primeiro, para encurtar a distância entre o gestor público e a sociedade. Então, isso já é um ganho, né? Tendo em vista que as questões ambientais, alguns colocam como moda, eu digo que são emergenciais, não temos mais tempo para mudar, inclusive, algumas questões que estão ocorrendo. Então, quanto mais eventos igual a esse estiverem acontecendo, significa que mais informação do território chega a quem, de fato, de direito, que é aquele que reside no território. Então, esses eventos são fundamentais. Inclusive, para algumas mudanças em relação a essa gestão, né, entre conselho e sociedade, sociedade e conselho, dirimindo conflitos e melhorando alguns entendimentos para que a gente possa ter a tal falada e propagada escrita qualidade de vida. É, Marcelo Ságio Santos, chefe da área de proteção ambiental do Gerencio Nome Andanha. A APA do Gerencio Nome Andanha, ela ocupa uma área de 7.920 hectares entre os municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Mesquita. Hoje, aqui, discutimos no seminário do Conselho Gestor a questão do plano de manejo e o zoneamento para essa APA e as ações que podem ser feitas em parceria com as municipalidades. Outra questão importante são as duas unidades de conservação que estão dentro da área de proteção ambiental, como o Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha e o Parque Natural de Nova Iguaçu. Duas unidades de conservação com alto valor em termos de biodiversidade, onde conserva uma grande riqueza biológica em termos de ave fauna com 162 espécies até o momento registradas. É importante a gente conscientizar a população para a importância do Gerencio Nome Andanha. Temos também na área de proteção ambiental conflitos de uso do solo, onde vemos em algumas áreas da vertente norte da Serra de Madureira, pedreiras que vêm degradando de uma forma intensiva há diversos anos. E uma das maneiras de trabalhar é a recuperação ambiental dessas áreas com o reflorestamento. Outra questão também são as atividades que são feitas de extrativismo vegetal, na qual a gente tem algumas ações de combate a essas práticas na área do Torno do Maciço e na área do Parque Natural Municipal do Mendanha e também de Nova Iguaçu. O Instituto Estadual do Ambiente vem se esforçando o máximo possível para fazer o controle ambiental dessa área. É um dos objetivos que a gente pretende, ainda com o plano de manejo, atingir essa meta. Esse seminário, os objetivos dele, como os resultados, vão ser sistematizados e daqui mais à frente, estaremos promovendo uma oficina de planejamento participativo para fazer a nova estruturação do Conselho Gestor com uma composição na qual seja bastante representativa com a sociedade civil e as entidades do governo, numa parceria forte de proteção dessa unidade de conservação, que é uma das mais importantes daqui do Estado do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro Obrigado.